Aleluia Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Deus te grita e de vitória Jeová Deus te paga e Deus te glória Jeová Vai mudar a sua história Hoje é aqui Quando o Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Vamos comprar e entregar Faz a luta sem lutar Faz a água subir E se ele soprar Ele sempre resolve Sempre é reunião É com o homem de Deus E derrama o som O seu Deus é capaz De parar no trovão Este é o Deus dos céus E seu irmão Aleluia Aleluia Ele faz o que Ele quer Soberano e forte Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar O inimigo O inimigo já é derrotado Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová Vai mudar A sua história Hoje é aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Em paz E pôr Consumir Ele que prende Ele que vence Ele que vem Aleluia Se ele mete Ele que vem E o Senhor Eu não fui O amor O Deus É Deus Ele que vem 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 Mas eu vou me perder E se eles compravam de fé, me explodir Então eu pego o homem sem Deus O seu braço é capaz de parar o fogão E esse é o Deus dos teus rios Aleluia! Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se eles compravam de fé, me explodir Eles sem medo, sem demonio Pega o homem sem Deus Derrama o céu, no braço, na paz O seu braço é capaz de parar o fogão E esse é o Deus dos teus rios Quando Deus é fazer Eu posso parar Quando manda mensagem, faz o vento Esse é o Deus dos teus rios Esse é o Deus dos teus rios E 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 esse é o Deus dos teus rios